Presta atenção porque o Senado aprovou nesta semana o projeto de lei para a criação do Vale Gás. O objetivo do projeto é ajudar famílias de baixa renda, minimizando o alto preço do botijão de gás. Ao conceder auxílio para o pagamento do produto a quem precisa, mas para que seja válido, ainda precisa se tornar lei. Quem fala sobre isso a partir de agora é a nossa querida patrulheira Daye Oliveira. O impacto no orçamento familiar ao comprar um botijão de gás já ultrapassa a média de R$ 100 e o projeto de lei vem para trazer mais alívio ao bolso do brasileiro. O primeiro texto foi votado pelos deputados em setembro, mas foi alterado pelos senadores. A proposta de número 1.374 cria o programa Gás para os Brasileiros e deve beneficiar a população que está inscrita nos programas sociais do governo federal. Agora, com a aprovação do Senado, o projeto deve voltar à Câmara dos Deputados para ser analisado novamente. Ainda não há prazo para que o projeto seja votado pela Câmara dos Deputados, mas se for aprovado ele segue para análise presidencial, que terá 15 dias para sancionar ou vetar o projeto, na íntegra ou parcialmente. Se for aprovado pelos deputados e sancionado pelo presidente, quem estiver enquadrado nos requisitos necessários terá direito a um auxílio de 50% do valor médio do botijão de gás de 13 quilos. Em Três Lagoas, há quem é a favor do auxílio, mas somente se o projeto de fato ajudar a quem precisa. Desde que haja um critério bastante rigoroso que venha beneficiar realmente as famílias de baixa renda, aí sim ele poderia ser aplicado. O governo deverá fazer o pagamento da parcela a cada dois meses, durante cinco anos. O repasse, segundo o projeto, deverá ser concedido preferencialmente às mulheres que são chefes de família e famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que esteja sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência. Dados da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, mostra que o preço médio do gás na semana de 10 a 16 de outubro foi de R$ 100,44, mas em Três Lagoas já chega a R$ 110,00. Por isso, muitos estão na expectativa de que o projeto tenha efetividade para terem acesso ao benefício. Rosana, você é a favor do Vale Gás? O brasileiro está precisando? Estou muito a favor, realmente. Eu também estou precisando. Sou a favor corretamente. Se for aprovado, você vai tentar solicitar? Vou sim. Vixe, vou partir para a gente, é melhor, né? Quando acaba o gás, já dá aquela dor de cabeça, não dá, não? Dá, vixe, está muito caro também. Mais de R$ 100,00, então a gente é a favor, sim. Você seria a favor? Sim, seria. Está precisando? Muito. Para quem está desempregado, ia ajudar e muito. O gás está muito caro aqui? Absurdo. Não tem nem condições de pensar em comprar um gás. Você tem que economizar o máximo, porque senão não dá.